O que é isso? Bandido! Olha só, se não é a Sara Fortune de águas de centina em carne e osso, o que traz a nossa humilde residência? Dizem que alguns covardes fez um dos meus tripulantes de refém. Desconfiei que você e sua tripulação deplorável teria algo a ver com isso, Jet. Você tem ambição, Jet, mas deveria pensar duas vezes antes de se meter comigo. Você já devia saber que os anzóis farpados não aceitam desaforo. Seja razoável para que possamos resolver a situação. Se você tiver relado um dedo sequer no cráter, quem disse que você sequer terá a chance de vê-lo? Abrir fogo! O que é isso? Um sniper. Um sniper americano. Oh, dei dodge. O que é aquilo? Parece uma espécie de arma Hextech. Eu não ia querer ficar na mira dessa coisa. Aqueles homens não são de nada sem tecnologia. Eles não têm determinação para fazer valer o seu poder. Mesmo assim, parece que se esconder ainda funciona. Pelo menos tem isso. Tem que ter um jeito de chegar até eles. Não é possível. Como é que eu me escondo? Como é que eu dou dodge? Eu não consigo dar esse dodge aí não, mano. Control. Shift. Vou correr. Não, não, não. Falou, 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 falou. Só vim pegar uma poçãozinha que vocês deixaram aqui para mim, valeu? Obrigadão aí. Escondidaço. Escondido. Escondido. Olha o escondido ali. Sai para lá, irmão. Já vai tomar. Isso vai ser rápido. Falou e disse, Lawey. Uma lição. Já era para eles. Agora me deixou irritada. Que isso? Irritou, irritou. Nossa, é a ult dela mesmo. Eu nem suei. Olha o de fora. Piaço isolado. Exilado, né? Ele gosta. Ele gosta de ficar sozinho, mano. Deixa ele lá. Eu errei? Eu acertei? Não vou esquecer de ser alongado. Eu errei. Nossa, que isso? Nossa. O maluco viveu ainda? Não pode ser. Morreu por ser. Otária. Pega o loot. Tudo sob controle aqui. Eu vou matar esse grandalhão aqui, mano. Eu vou ter que ir atrás dele. Ó. Ai. Que isso? Eu não consegui. Ainda tomei tiro. Minhas armas vão cuidar da negociação. Que isso? Que isso? O Loi tá morrendo. O Loi vai morrer. Não acredito. Não! 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 Falou, otário. Falou. Não é justo. A sorte favorece os audazes. Nossa, o Brown tomou. Que isso, mano. Pera aí. Pera aí. Isso de algo de errado não está certo. Vou ter que meter uma vidinha. Poção de vida mediana? Não. Pra geral. Cada poçãozinha coletiva é inferior. Usa. Vou usar as duas que eu tenho. Olha lá. Pronto. Tamo nice. E uma poçãozinha de vida inferior aqui na Loi. Duas e uma na MF. Tamo green. Tamo green. Ó, tem um balzeiro aqui. Ai, 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 ai. Vestimenta de seda de aço? Deixa eu ver se isso é bom, mano. Eu perco 10 de vida, mas ganho uma carambalhada de coisa e ganho XP? Equipei. Equipei. É nóis. Aí, ó. Falei. Aceitei. Foi no pânico. Desespero. Pronta pra atirar. Lute comigo. Três de vida. Maldito maluco, mano. O cara tá ínvis. Nossa. Levante-se. É bom ter amigos. Nice. Que que é isso? Que que esse maluco fez? Ele montou uma bombona? Volta ao mar. Difícil, mano. Difícil. Essa foi difícil. Tamo nice. Pega isso aqui. Pega mucho texto. Mais lootzinho pra mim. Tem mais loot? Tem mais loot? Tem um maluquete ali. Nível 11. Brabíssimo. O Brown tá com pouca mana. Esse é o nosso problema. O que que é isso? Temos aqui, aqui, aqui. Armadilhas que não param de atirar o tempo todo. Tum, tal. E a gente passa. Esse game. Subir a escada? Pegar a escada. Vou subir a escada. Depois vou pegar a escada. Primeiro eu vou subir. Pegar esse loot aqui. Um anel do defensor. Óvora. Uhum, uhum. Um saco de dormir. Uma lata de birita vazia. E velas. Um livro de romance. Livro de romance? Vou meter no Brown esse anel do defensor. Agora a gente pega a escada. Tum. Tal. A gente passou. Agora bota a escada aqui. Aqui, ó. No caso. Calma. Coloca a escada. Vamos subir a escada. Tem como voltar, virar de costas e pegar a escada assim? Não. Você insta-desce. Tudo bem. Não tem como pegar a escadinha de volta, mano. Vamos ter que matar esse maluco? Mas o Brown infringe concussão quando ele ataca, né? Toma. Dois grandão. Não esquecer de se alongar. Deixou comigo? Se deu mal. Só dá um daninho. Dá um daninho. Acabou. Brato. Juntos, superamos tudo. E aço upou. E tá de fora. Nova habilidade meditar. A luna até dois efeitos negativos de si mesmo. Concede um acúmulo de fluxo para cada efeito negativo purificado. Ah, nani. Da hora, mano. O Brown tá sem mana. Vamos ter que usar uma poçãozinha de mana no Brown, mano. Tá bom. Continuar com o Brown, mano. O Brown é quebradíssimo. Isso aqui parece uma armadilha, mas é só um tapete. Fiquei meio confuso. Deixa pra lá. Não, não, não. Isso não rolou. Isso não aconteceu. O cara... O cara se cagou todinho. Nossa, tá bloqueada e não pode ser aberta. Pirofluido? Não, eu tenho que saber o que é um pirofluido. Pirofluido. Eu já tenho 18. Eu nem sabia que eu tinha líquido altamente inflamado. Ah, tá. Inflamado não, é inflamável. Eita, nós. Quase que o Insta tomei tiro. Tamo nice. Não tem como você mandar um Poritus aqui, não, Brown. Nunca mais mandei um Poritus. E esse maluco? Quem é? O Barba Negra? E esse outro? Ih, virei MF do nada. Ih, é pegadinha. Diga boa noite, Fortune. Boa noite, Fortune. Corwin, ela tá encurralada. Será que hoje é meu dia de sorte? Não. Matou os dois. Ele que é o impostor. Perdoe a atitude dos meus antigos colaboradores. Ah, Capitão Fortune, eu não esperava vê-la bem no meio do território dos anzóis farpados. Não precisa se assustar, somos todos amigos aqui. Vou baixar minhas armas primeiro. Você atirou um dos seus próprios homens? O que você quer, Corwin? Meu nome é Corwin. Parece que o destino finalmente nos uniu. O que você quer? Desejo paz em águas de centina. A boa e velha cidade merece mais do que guerras e gangues das ruas. Tá bom. Os anzóis farpados não são nada sem um gangue blank. Acho que já é hora de acertarmos sua liderança, Capitão Fortune. Já vai se trocar de lado? Parece que lealdade não é mesmo seu forte. O que você tem a oferecer? Se você está realmente do meu lado, diga-me onde encontrar Graham. Tomei uma decisão? Como assim tomei uma decisão? Qual é a minha decisão? Eu não sei qual é a minha decisão, mano. Onde é que está o Graham, mano? Eu estou aqui para achar o maluco. O cara que eles pegaram levaram direto para o escritório do supervisor. É um lugar bem protegido, mas não estou envolvido nessa história. E o que você tem para me oferecer? Passei a vida inteira em navio. Sou o melhor batedor que alguém pode querer. E também sou um marujo dos bons. Posso descolar uns itens onde quer que a gente desembarque. Também sou um cara útil no operacional. Uma das minhas obrigações era manter esse depósito cheio de munição. E como você pode ver, o serviço foi feito. Diz ele cheio de confiança. Já vai trocar de lado, irmão? O que é isso? Faz meses que venham procurando uma desculpa para sair. A maré está mudando, como dizem por aí. Tomei uma decisão. E aí, como é que vai ser? Assortaram a oferta de aliança e recusaram a oferta e executá-lo. Com certeza você está esperando que eu vide minhas costas. Sua mulher é de confiança depois de morto. Você só faz o que é de conveniente. Fora. Aceitarei a ajuda de qualquer um que iria unificar. É, acho que eu vou só matar esse maluco. Vou passar. Não, não. Por favor. Morre. Por favor. É o caramba, irmão. Eu não vim aqui fazer amizade, não. Eu vim aqui salvar o meu amigo, entendeu? E tu? Tudo deve fluir. E lá o Iupo. O Brown quase. Novo habilidade. Teste de espírito. O alvo faz surgir um tentáculo a cada turno e provoca todos os tentáculos. Os campeões que atacarem o alvo recuperaram 20 de vida por acerto. Que delícia. Tamo nice. Deixa eu voltar pro Brown aqui. Que começar com o Brown é incrível. Tamo bem? Eu acho que eu vou só usar uma vida de cura aqui. Infusão de poção de vida. O que é uma infusão de poção de vida? Dá pro Brown aí. O que é isso? Curou tudo. Cura 400. Isso é louco. Não devia ter usado, não. Vou usar a inferior aqui na MF, ó. Duas. Tamo nice. Ai. Que susto. Tiro. Disparo de elite. Caraca. Aí não. Toma. O que? Era a Horda? Eu não sabia o que era a Horda? Toma, Lu. Ele montou a bomba. Nosquenta. Mais uma marca na minha alma. O maluco viveu com... Não. Isso aí já é demais pra mim. Não se preocupe comigo. Salve os poros. Venha ao próximo. Alguém me ajuda aqui. Nossa, mano. Brown upou. E a MF também. Que delicinha. E aí, Brown. Nova habilidade. Escudada. 159 de dano e aplica rompimento. Eu nem sei o que é rompimento. Ponto de bala. Concede 5 acúmulos de desfilando. Nani. Olha como eles uparam, mano. O cara de vida é cheio. Que delícia. Que delícia. Calma aí que eu tô na mira do bandido safado. Tô nice. O que é isso aqui? Mexi. Sem nem saber o que é. Ah, é um atalho. Ah, então tá bom. Assim, sim. Nossa, calma. Você já era. Turno extra? Por que que se mandou ver turno extra? Maldito. Não tenho paciência. Ninguém deveria ter. Ninguém deveria ter? Que isso? Ai, 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 ai. Tô bem, tô bem. Acaba a batalha e eu tenho que ficar louco. Porque eu vou tomar um puta de um tiro. Uma nova conversa está disponível no ponto de descanso. Ai, que delícia. Descanso, descanso. Qual o seu lance, grandão? Não parece ser das redondezas. Não. Brawl vem de Freljord. Uma terra distante de montanhas e neve. E você anda por aí sem camisa? É. Brawl é um glacinata. Não sinto frio. Morei nessa ilha a vida toda. Nunca pensei muito sobre o que existe além daqui. Você tem que visitar Freljord. Conhecer nossos bravos guerreiros. Exterminar alguns trolls. E mais importante. Você tem que provar nosso ensopado de Durvask. Ensopado de Durvask? Tenho certeza que com esse nome é uma delícia. Ah, e todo esse papo sobre Freljord faz Brawl querer voltar. Mas não até terminar minha missão. Tenho certeza que vai encontrar o que procura. E quem sabe, talvez um dia eu finalmente vá visitar Freljord. E encher a pança de ensopado de Durvask. Não prometo nada. Encher a pança de ensopadinho, mano. Uma sopa pra nós. Vamos, Brawl. Vamos. Peraí que tem uma leitura aqui que eu não perdi, ó. Vamos lá então, mano. Eu tenho que salvar meu mano Graham. Essa é a missão. Vamos. Eu virei a MF do nada. Graham. Graham. Não sei como pronuncia. Eu tenho que passar. Já chega, Sarah. Já chega o caramba. Calma aí, Graham. Tá quase acabando. Essa é a última chance, Jet. Se você devolver o Graham, talvez consiga sair daqui vivo. E perder meu único trunfo? Você vai me matar logo depois. Não caia nessa besteira de acreditar nisso. Desde quando eu não cumpro a minha palavra? Talvez palavras não bastem pra gente como você. Não vejo como isso possa terminar bem. Vou deixar o Gangplank orgulhoso. Você vai morrer, irmão. Você vai morrer. Eu não me assusto. Eu não me canso. E eu não vou morrer. Tem uma capitã atiradora de elite ali, mano. Acabou pra gente. Que isso. Vou meter um inquebrável aqui. Só de sacanagem. Isso vai ser mal. Nossa. Aí não. Não levanta. Sou inquebrável. Sou inquebrável. O que é maluco ali? Só sombrinha dele. Você não parece muito forte. Agora é a minha vez. Não se preocupe comigo. Salve os poros. Não há lugar para fracos. Brown está com as pernas bambas. Calmou, Brown. Calmou, calmou. Está tudo sob controle. Acabou, Brown. Toma, então. Que isso. Essa mulher demorou para sempre para morrer. Nós ganhamos. Tamo aí, finalmente. Let's go. Uma arma para... Let's go. Você gosta mesmo de um derramamento de sangue? As águas de cintina não conhecem sua fúria. Está morto. Graham, você está bem? Consegue sair daí sozinho? Uhum, uhum. Deixa eu te ajudar com essas cordas. Deixa, mano. Melhor assim? Te vejo no navio. É, vai trabalhar, vagabundo. Jet. Mas que tolo iludido. Tinha muita ambição, mas nenhuma força para ir até o fim. Mas o que ele disse sobre a raiva... Não aceito conselho de tolos. Eu vejo o que está diante de mim e enxergo os fatos. Ele apostou e perdeu. Bom, parece que encontramos todo mundo. Vamos voltar para as docas. Nosso navio está esperando. Não tinha como eu explorar ali? Deixa eu examinar ali, mano. Aê, valeu. Resgate, Graham. Resgatei. Tá bom, não quero ficar lendo, não. Eu só quero resgatar. Resgate concluído. Eu posso por ali e eu posso voltar. Um little rain, um little viva. Não tem nenhum loot por aqui, nenhuma nada. Tá bom, embarque no navio no porto. A gente vai ter que dar uma embarcada no navio já já, mano. Mas antes, olha só o que temos aqui. Um loot. Um anel do oráculo, o guardião do protetor. Que delícia, mano. Eu vou ter que dar uma olhada nos equipamentos. É isso, vambora então. Opa, peraí que tem uma coisa para examinar aqui. Descer a corda? Sim, óbvio. Obrigado, obrigado. Chegamos. Não. Não, 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 não. Eu não quero tretar, não quero treta. Mas tem como fugir, né? Eu acho que tem como fugir das lutas. Ó, segurar F. Fugir. Você é digno? Eu quero fugir, eu quero fugir. Falha ao fugir. Corre. Vamos, mano. Vamos embora. Eu fugi, eu fugi, mano. Falou, falou, falou. Um abraço. Eu não quero saber de treta agora, não. Eu só quero explorar isso aqui, ó. Obrigado, obrigado. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Alguma coisa que eu deixei aqui? Acho que não. Falou. Sem treta, no tretas. Descansa aqui, mano. Minha vidinha tá como? Unha. Tô. Tchau. Tchau.